E olha só, gente, essa notícia que vou dividir com vocês agora nos enche de orgulho. Um programa aqui de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça, aqui do nosso Estado, virou referência nacional e agora vai ser oferecido em todo o país. Foco desse programa, os jovens que vivem em casas lá e que muitas vezes não tem para onde ir quando completam 18 anos. A reportagem é da Danila Bernardes. Vamos ver. O projeto criado em Santa Catarina teve resultados tão bons que a Justiça Nacional se inspirou nesse exemplo. A união de instituições, empresas e Tribunal de Justiça para ajudar na educação e dar oportunidades para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade agora é nacional. A política pública de atendimento a essas crianças e adolescentes não seja mais a política pública só do abrigamento. A política pública é de buscar dar futuro, de buscar garantir os direitos fundamentais da pessoa. Esse é um projeto que ele está em consonância com todas as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal. O acordo foi assinado no Conselho Nacional de Justiça com o ministro Luiz Roberto Barroso e as novas parceiras, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Vale e a Eletrobras. O programa Novos Caminhos surgiu em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, há mais de 10 anos. O Tribunal de Justiça do Estado, a Associação de Magistrados Catarinenses e a Fiesc têm feito parcerias com empresas para levar atendimentos, como por exemplo, médico e bucal, para crianças e adolescentes que vivem em casas-abrigo de todo o Estado. Mas o foco do projeto é a qualificação profissional, para que quando esses adolescentes completarem 18 anos e tiverem que sair dos abrigos, possam ir direto para o mercado de trabalho. Mais de 6 mil adolescentes já passaram pelo programa no Estado e agora o objetivo é levar para todo o país, alcançando cerca de 34 mil jovens. Essas parcerias, elas permitem que esses programas sejam incrementados, aperfeiçoados, dando ainda mais estrutura para que os menores sejam preparados para a inserção futura no mercado de trabalho. Trazer saúde, trazer educação e colocação no mercado de trabalho para os jovens que saem das casas-lares. Não são jovens em conflito com a lei, mas são jovens com situação de vulnerabilidade. Tem dado muito resultado de Santa Catarina. É um exemplo, acho que é uma coisa que se orgulha muito lá e é muito bom que vá para o Brasil inteiro. Com certeza. Um orgulho, é muito bom que vá para o Brasil inteiro mesmo.